Muito bem, ladrão tá invadindo até marmoraria agora, na região norte aqui de BH. Entrou pelo buraco do ar condicionado e deixou um prejuízo estimado em 10 mil reais. Não tem sossego, gente. O cidadão não tem sossego pra ter o seu comércio. Não tem jeito, não é? Não tem jeito. O cara não aguenta mais isso. Tá virando uma peste, é uma praga isso, de invasão aos estabelecimentos comerciais em Belo Horizonte, região metropolitana e toda Minas Gerais. Tá uma praga, vamos lá ver. Roubaram tudo aqui, minhas máquinas. Roubaram lixadeira, maquita, quebraram o escritório inteiro. Eder soube do furto logo cedo, quando um funcionário chegou para trabalhar. Ele ainda contabiliza o prejuízo, mas já sente falta de muita coisa. Encontrei tudo danificado aqui, entendeu? Qual o sentimento? Nem sei te explicar. Sentimento, na verdade, de tristeza, porque já é umas 10 vezes que eles entraram aqui. Imagina o quanto de prejuízo que eu já levei. A marmoraria fica no bairro Floramar, na região norte de Belo Horizonte. Apesar do furto, ela segue funcionando porque o proprietário precisou comprar várias máquinas para substituir as que foram levadas pelos criminosos. Ele aparece nestas imagens fumando e com uma camisa amarrada na cabeça. O homem caminha com tranquilidade e se aproxima desta outra câmera. O ladrão força a porta do escritório. Sem sucesso, ele vira a câmera e sobe na laje. Foram tantos os arrombamentos que o dono da marmoraria precisou investir em segurança. Ele instalou câmeras e também colocou grades na porta do escritório, assim como na janela, que como a gente pode observar, está bem protegida. Tem até um cadeado aqui. No local, ficava guardado todo o maquinário, mas da última vez, o ladrão acessou o estabelecimento, passando por ali, onde ficava o ar-condicionado. O homem foi tão ousado que para acessar o local onde estava o ar-condicionado, o corpo dele ficou a uma altura aproximada de 6 metros da avenida Cristiano Machado. A câmera, que fica no escritório, não registrou a ação porque o ladrão também danificou o padrão de energia antes de fazer a festa na cozinha. Arrombou a porta da cozinha, tomou café, chupou manga, você entendeu? E levou o bujão de gás e danificou a porta inteira, quebrou tudo também. O criminoso fugiu levando um botijão de gás, lâmpadas e várias máquinas. O prejuízo estimado é de 10 mil reais. Para Éder, o homem que aparece nas imagens não agiu sozinho. Eu tenho certeza que tinha alguém com ele aqui, porque pelo fato, ele entrou dentro do escritório e jogou as ferramentas lá embaixo, no lote vago aqui. Aí ele jogava no lote vago, porque ele levou 4 lixadeiras, 4 maquitas, levou uma máquina importada minha. Então assim, com o bujão de gás, ele tinha que estar com o carro, você entendeu? Então assim, sozinho. E realmente, das outras vezes que eles entraram aqui também, não foi sozinho. Sempre teve alguém ajudando. O dono da marmoraria diz que já registrou vários boletins de ocorrência, mas nunca conseguiu recuperar nada do que foi levado pelos bandidos. Ele pede um reforço no policiamento. O policiamento aqui é bem devagar, sabe? Eles passam aí, mas não é sempre não. Infelizmente, a reclamação é sempre essa, né? Nós entramos em contato com a polícia civil, mas não tivemos retorno. Já a polícia militar informou que o caso é investigador. Ao contrário, né? Tá, a militar não falou. Quem falou foi a polícia civil, dizendo que o caso está sendo investigado.